Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se embelezado. Pedro Mechia vê-se no papel de polícia de trânsito e João Miguel Tavares confessa-se demasiado solto. Está reunido o Governo de Sombra. Para viva, sejam bem-vindos. Hoje, no final da semana em que o futebol português foi recambiado da Rússia pelos uruguaios, não vamos gastar muito tempo nisto, porque temos de falar de assuntos verdadeiramente importantes, como o estacionamento em Lisboa, por exemplo, mas apareceu-lhe justificada a eliminação de Portugal pelo Uruguai, Ricardo Araújo Pereira? O justificado apareceu na medida em que eles marcaram dois golos e nós marcámos um. Não traz-se de azar? Isso é comentarismo futebolístico. Não é mais alto nível. Parece que apareceu-me nessa medida em que a gente não quer estar, não é? A Itália e a Holanda nem sequer apareceram. Parece-me uma daquelas festas, quando nós tínhamos 15 anos, mas as pessoas fichas não vão. Brasil, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, já não está ninguém. Acho que não estão a faltar alguns até. A Argentina, obrigado, amigo. Muito obrigado. Portanto, até vai ficar... Poderá ter acontecido que os jogadores portugueses já estivessem fartos da Rússia, como aliás parece que lhe aconteceu assim também, não é? A relação à Rússia tem tendência a fartar muito depressa. Eu em Saransk... É, pá, eu não vi grande coisa. Em Saransk, a Folha de São Paulo colocou-me num apartamento no décimo andar, que é brincar com a sorte, porque ao fim de duas horas em Saransk, a gente tem vontade de se atirar do décimo andar. E eu aguentei uma semana lá. Mas o Mundial, eu acho que até vai ficar mal à seleção ganhar este Mundial, cuja final vai ser para aí um Bélgica-Croácia, que é daquele tipo de jogo que a gente tem fastio de ver ainda na fase de grupos, quanto mais na final. E vai ficar mal. É o tipo Mundial que eu acho que ficou bem a Portugal não desinteressar-se de ganhar. Bravo. Desde Portugal ter sido eliminado, está a torcer por quem, Pedro Mechia? É pá, realmente, o que resta é muito... Ou são equipas pelas quais eu não consigo torcer, por razões às vezes extrafutebolísticas, como é o caso da Rússia, não me apetece torcer por nenhuma equipa que dê glória a Putin. E o seu entusiasmo britânico? O seu entusiasmo britânico, curiosamente, este ano está a ser um bocadinho mais do que é costuma. A Inglaterra está um bocadinho mais interessante, mas... A intenção que a Inglaterra pode chegar à final, ou seja, ficou no lado bom do sorteio, só com as Croácias e as Rússias e as Suécias, a Croácia também não é uma equipa assim de... É pá, está bem, mas é melhor do que apanhar um França, ou assim, não é? Isto é o lado do sorteio que tem um Suécia e a Suíça, que é um jogo e é uma aliteração. Quer dizer, agora estamos figuras de estilo no Mundial, mas a Inglaterra só consegue ir para o lado bom do Mundial, para o lado que lhe abre uma autoestrada para a final, porque um jogador da Inglaterra chamado Rashford foi suficientemente burro para falhar um golo à frente da baliza. Portanto, se eles chegarem à final e ganharem o Mundial, é justo que a rainha diga, vai ser uma besta. E foi por causa da sua infinita estupidez que nós conseguimos isto. Obrigado. É uma espécie de... O Mr. Bean, na verdade, não é uma comédia para os ingleses, é um documentário. É um estúpido a quem as coisas depois saem bem. Ainda não percebi, porquê é que o Pedro está a torcer? Pela Croácia, porque é das equipas que eu vi, que ainda estão em prova, é que foi a que eu gostei mais, e é o underdog. É uma equipa que ninguém espera que ganhe, que nunca ganhou. Mas ali é underdogs. Já não há é um underdogs. Estão todos underdogs. Mas a França não é um underdog. A Rússia, jogando em casa, não é um underdog. Por amor de Deus, a Rússia é o mais underdog do que todos estão. Não, jogando em casa, não é um underdog. A própria Inglaterra tem um estupial. Sim, a Suécia sim, a Suécia passar também é. Mas eu estou a torcer pela Croácia. Depois da eliminação da Espanha, da Alemanha, do Brasil, da Argentina, os grandes candidatos ao título, isto já torna, de alguma forma, mais aceitável a eliminação da seleção portuguesa? Claro que não torna. Claro que não torna. Porque como alguém viu e muito bem, com esta sexta-feira indo-se embora o Brasil e o Uruguai, o que só ficaram equipas europeias. Portanto, sem disto, o Euro 2018 devia ser nosso. O campeonato europeu é nosso. Portanto, eu não concordo com o Ricardo. Acho que é muito mal. Então isto agora que é a Europa, devíamos estar lá a brilhar. Mas não. Vamos para casa. Bom, o Mundial acabou para a seleção portuguesa e agora os outros que se entendam lá na Rússia e podemos voltar à vida de todos os dias sem os sobressaltos da bola. E para isso distribuímos pastas nesta reunião do Governo Sombra com o Ricardo Araújo Pereira a querer ser Ministro do Estacionamento. Com ou sem cunhas, Ricardo Araújo Pereira? Ó Carlos, eu vou precisar de uma cunha para falar sobre este tema. Porque estou enervado com este tema. Também é. Uma pessoa passa duas semanas na Rússia e pensa, se calhar nada pode ser mais chato do que isto. Não, espera, pode, pode. Pode, pode. Porque chega ao seu país e toda a gente, chamadas de capa de jornais, colunistas, não sei o quê. Não, porque o parqueamento da Madonna, lá, o estacionamento, são 15 lugares de estacionamento. E eu fui, não sei o quê. E a metragem quadrada destes lugares dá, não sei o quê. E, ora bem, e de repente a gente pensa, mas isto é um país ou é uma reunião de condóminos? O que é isto? O que é isto? É o estacionamento da Madonna. Então, mas eu agora estou a falar do estacionamento da Madonna. Achei irrelevante saber onde parqueia a cidadã Maria Luís Chicón? Eu quero lá saber onde é que parqueia a cidadã. Eu não, eu, atenção, eu tenho muita má vontade em relação a este tema. Há duas pessoas que são, basicamente, quem nos obrigou a estar a discutir isto, que são Fernando Medina, que é realmente um totó, desde que a Madonna chegou a Portugal, está, vai, vamos, recebê-la no Ritz. Ah, está só. No Ritz. Mas é só desde que a Madonna chegou? Bem-vinda, bem-vinda aqui à nossa cidade. Temos todo o gosto. Ai, a senhora da Madonna. Epá, mas, bom, sim, senhor. Onde é que quer parquear? Cuidado com o parqueamento desta senhora. Quem arranja? Destró-se, destró-se, Madonna. Pá, isso é o Medina. Você acha que ele está à espera de uma boedinha? Não sei. Isto é o Medina, por um lado. Por outro, é a própria Madonna. Isto é um comportamento que não se admite. Não se admite. A vantagem de uma pessoa ter uma fortuna estimada entre 500 e 800 milhões de dólares é borrifar-se no Presidente da Câmara. É para isso que é giro. Ter dinheiro, ué. Quer lá saber do que faz o Presidente da Câmara. Estão-me borrifando. Esta mistura entre ter... Tenho uma frota de 15 carros porque sou excêntrica e agora sou mesquinha também, por isso arranja-me sítio para eu estacionar. Ela vieram ter comprado o Palácio Pombal e pronto. Ora, aí está. Uma estuma... A rainha da pop não dizia... Oh, Medina, arranjas... Não, não. Ela comprava os passos do Conselho e estacionava o Mercedes no gabinete do Medina. Isto é o que faz... Epá, há uns argumentos. Há uns argumentos aqui. Por exemplo, há pessoas que têm dito... Não, não. Muito bem. Muito bem é isto mesmo. São dois argumentos que são mais ou menos o mesmo, embora sejam relativamente diferentes. Os argumentos são... Não, muito bem. E quem protesta tem que saber uma coisa. Tu não és a Madonna. E o segundo argumento é... Que é verdade. Não, isso. Não há dúvida. E o segundo argumento é... Cuidado, porque os posts da Madonna valem muito. Um post da Madonna no Instagram. Fof. Isto vale tanto... Epá, vamos lá ver. Por ordem, então. Não és a Madonna. Verdade. É verdade. Mas o argumento... Tu não és a Madonna. Vale, por exemplo, para algumas discussões do género... Então, mas eu porquê que não dou um concerto no pavilhão Atlântico? Não és a Madonna. Está correto. Certo. Então, mas espera lá. Porquê que eu não faturo milhões em venda de álbuns? Porque não és a Madonna. Correto. Agora... Mas porquê que eu não tenho direito a 20 votos nestas eleições? Porque não és a Madonna... Não, já não funciona. Não funciona. A relação entre o cidadão e o Estado. Ser ou não ser, a Madonna é indiferente. E, portanto... E o outro que é... Não, mas atenção. É curioso notar que estes argumentos... Nem a própria Câmara Municipal expendeu estes argumentos. Atenção. Mas o outro, então, é o que eu gosto mais que é... Só um post lá no Instagram da Madonna. Os milhões que dá ao nosso país. Eu ouvi muita gente a dizer isto. Curiosamente, sem indicar o estudo onde se verificou... Provavelmente isto é gente que foi para o aeroporto. Teve à espera dos turistas e disse... O senhor está em Portugal porquê? Foi a comida, o sol, a história, os monumentos ou o Instagram da Madonna? E recolheu várias opiniões... A resposta certa devia ser o da AES. Exato. É o da AES que o mais grande dedo nos grandes parques de turismo. Ou seja, eu não vi ninguém a indicar. Está aqui. Está aqui, pelo amor de Deus. Está aqui um casal na Áustria que diz... Ó Wolfgang, sempre este ano que vamos a Nova Iorque, vamos embora. Ah, não, não. Espera aí que eu estou a ver no Instagram da Madonna que ela vai ver um jogo de iniciados ou sem chal. Por isso, afinal, vamos para Lisboa. Queres pôr o Pedro Magalhães a trabalhar, é isso? Não, eu quero. Quero que alguém me mostre com números, com números, onde é que está a mais-valia dos... É porque se, de facto, os postos da Madonna no Instagram valem milhões a Portugal em turismo, um balde onde se estacionam 15 viaturas é pouco. É pá, vocês mantenham a fachada dos Jerónimos. E por dentro construam um silo para os carros da Madonna, do Elton John, de todas as vedetas. O Phil Collins também anda por aí. Toda a gente. Mas o Phil Collins anda. Vem e faz postos no Instagram. E é aí que a gente dispara. A Câmara de Lisboa disponibilizou um espaço temporário de estacionamento para os 15 carros da Madonna no Palácio Pombal, por 720 euros. Viu neste episódio um tratamento de favor em relação, indivíduo, em relação à Madonna, João Miguel Bavares. Sim, mas por falta de transparência, que foi um tema que o Ricardo não abordou. Eu acho que nós não somos a Madonna. É primeiro lugar. Acho que podemos concluir com segurança. Eu acho que um Instagram e um Facebook da Madonna também vale bastante e há um pouco a isto. É pá, há quanto? Quanto? Mas tu nunca te interessaste por estudos nenhuns neste programa. E agora estás a agonar-te só porque é a Madonna. Desde quando é que tu quiseste ver estudos. Eu gostava de saber. Mas mostrem lá. A maneira como tu disse, está bem, mas dizer, por exemplo, que há várias celebridades mundiais que vivem em Lisboa e que isso terá um efeito no turismo, é plausível. É plausível que, vivendo o Michael Fassbender e a Alice Vikander e a Mónica Belushi... Eu nem sabia que a Alice Vikander... Não andas à noite. Eu sabia. Pois explico-te. Agora... E a Scarlett Johansson, evidentemente... Eu gostava de saber. Eu não sei se são milhões, mas o efeito de haver muitas celebridades a viverem em Lisboa significa uma atenção crescente sobre Lisboa. Isso é verdade. Agora, não faço ideia de quais são os estudos, mas não vale a pena dizer que isso é irrelevante. Não estou a dizer que é irrelevante. Não é irrelevante. O homem quer ver estudos? Dê estudos a recarga da Grosso de Praia. Não estou a dizer que é irrelevante. Não estou a dizer que, primeiro, as pessoas que dizem que valem milhões não fazem ideia do que é que estão falando. Isso é um palpite. Isso é um palpite. Isso é um palpite. Não se pode dizer que não vale nada. Não, não é transparência. Não estou a dizer que não vale nada. É pá, sim senhor. A transparência, para mim, é o ponto fundamental. É que a Câmara Municipal de Lisboa foi inventando desculpas enquanto o tempo passava para tentar justificar porque é que tinha feito aquilo. Quando chegou à última, eu acho que é uma boa desculpa. Mas aquilo começou assim. A última é que há 20 casos semelhantes. Não, não é essa. Aquilo começou por... Era um acordo verbal. Começou assim. Era um acordo verbal. Uma cena que se passou. Ótima maneira. E é um acordo verbal. É uma coisa fuleira porque eles tinham estado a andar, a telefonar para o Museu da Arte Antiga, a saber se podia lá arranjar um sítio para uma dona. Ou que o diretor da Arte Antiga disse, não, porque isto é para os quadros. Isto é um museu, trazem quadros e precisamos de carros. Mas começou assim. Depois lá desencantaram um contrato. Era tipo a um domingo. A notícia se eu não expressa um sábado. No domingo disseram que havia um contrato, mas que os serviços estavam fechados. Então só podiam mostrar na segunda-feira. Na segunda-feira, de repente lá apareceu o contrato com os 720 euros, que dava 48 euros por lugar. Excelente negócio. Mas depois aquilo também não tinha ido à Assembleia de Câmara e portanto as pessoas diziam, mas se os outros contratos foram, porque é que este nunca foi e nunca ninguém falou nisso. Até que, depois de muito mastigar, apareceu uma boa desculpa que é, o Palácio da Senhora Madonna está em obras, parece que quando estiver feito há muito lugar para pó pó, mas enquanto não se acaba e como aqui a zona está em obras, ela precisa colocar uns lugares e isso ali. Se isto fosse assim desde o início, não tinha havido nenhum caso. Era mais seis meses que a senhora está a acabar aqui e portanto enquanto isso, a rua é uma rua muito complicada, como toda a gente sabe que conhece as janelas verdes e portanto transitoriamente precisa meter ali os carros. Não era problema nenhum. O problema é que isto é provavelmente mentira. E foi apenas as sucessões de desculpas que a Câmara foi arranjando até alguém que chegar e era esta, bolas, que pena não nos temos lembrado disto na sexta-feira quando o Expresso falou connosco, mas não, só se foram lembrar nisto para ir na terça-feira e naquela altura já ninguém acreditava, não é? Quantas viaturas são? Quinze. Mas houve lá, mas tu nunca apreciaste. Eu estou-te a estranhar só se... Ou bólides. Espera aí, espera aí. Para um homem de bom gosto como tu, tu sabes que há uma boa relação entre automóveis e estradas e a Madonna. Então eu já escrevi sobre isso, mas à altura em que a Madonna se deixava fotografar toda nua, toda nua, pedi boleia à beira da estrada. Isso é uma conversa sobre Madonna e trânsito rodoviário que tu gostava de ter. Estamos há que tempos a falar de quinze viaturas. Isto não interessa. A polémica... É que eu lembro dela em viaturas e bem interessante. Sim, também eu. A polémica chata, dirá o Ricardo, que este caso gerou, parece-lhe Pedro Mechia maioritariamente motivada por um saudável exercício de escrutínio dos poderes públicos ou por um aproveitamento político de sentimentos de inveja que surgiram nas redes sociais, ligados a uma figura famosa. Sim, eu não punha a questão em termos de inveja. Eu acho que há duas razões pelas quais o caso se tornou um caso. Uma foi a que o João Miguel disse, foi a falta de transparência. Porque as justificações finais da Câmara, a serem verdade, por exemplo, a ser aquela à tabela que existe, a ser uma coisa temporária, a ter sido já utilizado com instituições, etc., essas justificações não me parecem justificações absurdas. Agora, o que há é duas coisas, neste caso, que incomodam muitas pessoas. Uma é a nossa... a fronteira que nós temos entre a simpatia para com os estrangeiros e o pôr-nos de cócoras perante eles é muito tênue. Basta lembrar um caso que fez história, quando foi filmado em Portugal... A Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos, que é na altura do golpe de Pinochet. usaram o Parlamento Português como o Palácio de la Moneda do Chile, porque era parecido e tal. Já isso é duvidoso. Mas, o que foi relatado na imprensa, foi que não só usaram a fachada de um órgão de soberania para mostrar uma outra... para representar um outro edifício, como ergueram a bandeira chilena na Assembleia da República, o que deve ser das coisas mais grotescas dos 800 anos de história de Portugal. Portanto, durante umas horas o Palácio... Ficou um pavilhão estrangeiro, até o Filipe II, no túmulo, pensam, epá, isto é demais. E, portanto, nós, de facto, vergamos-nos demasiado em Salamaleques com celebridades e com estrangeiros, etc. E isso é um bocadinho ridículo. E há uma segunda coisa que eu não formularia como sendo inveja. Eu acho que as pessoas reagem muito às coisas que percebem imediatamente. E o lugar de estacionamento é uma coisa imediatamente perceptível para as pessoas que ali vivem, para os munícipes, para os moradores, para as pessoas que vivem ali há muitos anos e que não conseguem. E compara o seu caso com o caso de uma pessoa, que nem sequer é um cidadão português, assim como as pessoas, por exemplo. Isso justifica também o grau de virulência que os casos, por exemplo, como o do Relvas, etc., de cursos. As pessoas reagem desmesuravelmente mal. Tem termo de comparação e há-te consigo próprio. Tem termo de comparação. Mas eu andei a fazer um esforço para estudar ou para pagar os estudos aos meus filhos e tal e este tipo não sei o que mais. E que é a mesma coisa. Então eu vivo aqui há 35 anos, dou voltas ao quarteirão e não sei o que mais. E, portanto, tudo isso são sentimentos normais e que eu não chamaria de inveja. Agora, se a Câmara tivesse a consciência um bocadinho mais tranquila, tinha dado a resposta final, a resposta final a mim como munícipe e peão, mas a mim como munícipe satisfaz-me. Mas foi às pinguinhas. Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Estacionamento. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Passos Coalhização. E quem é que vê a Passos Coalhizar-se, João Miguel Tavares? É quem? Não é só de agora. Já vem de algum tempinho. Mas quem está num processo acelerado de Passos Coalhização é o nosso Primeiro-Ministro António Costa. Senão será um pouco extemporâneo, tendo em conta que agora já nem o Partido de Passos Coalhiz parece disposto a Passos Coalhizar. É verdade. O Partido de Passos Coalhiz não se quer Passos Coalhizar, mas em compensação o PS Passos Coalhiza-se bastante. E o que é que leva a dizer então agora que o Primeiro-Ministro... Há umas ressonâncias aí. Isto tem um lado de autopsicografia, não é? O que é que o leva agora a dizer que o Primeiro-Ministro Passos Coalhiza? O Primeiro-Ministro é um Passos Coalhizador. Passos Coalhiza tão completamente que chega a Passos Coalhizar que é dor. Não é a grande poesia. Não. Não achas? Não. Porquê que ele Passos Coalhiza? Não. Porquê que ele Passos Coalhiza? Ele Passos Coalhiza primeiro porque tem juízo. Isso é bom. Porque se fosse José Sócrates a estar lá não corríamos esse risco. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que António Costa, ao fim de três anos no Governo, está a mostrar uma lucidez que nós nunca tínhamos descoberto que ele tinha no início, quando ele andava entretidíssima a virar páginas de austeridade. Vamos contextualizar. É a lucidez de quem abre a carteira e vê que só tem duas notas. É a lucidez de um cidadão normal que diz, espera aí, que o dinheiro não chega. Mas o que é? Eu estou a falar de António Costa, que o dinheiro não chega? Sim, sim, sim. Na parte de vigar a página da austeridade? Não. Na parte agora de que está a dizer aos seus parceiros que não é possível ceder a todas as reclamações e aquilo que os seus parceiros de esquerda pedem. Isso também é Passos Coalhizador. É? Na parte dele. Isso vem a propósito de uma frase de António Costa, esta semana, na cerimónia de lançamento de melhorias no IP3, em que o Primeiro-Ministro disse esta frase. De repente, toda a gente acha que é possível fazer tudo já e ao mesmo tempo. Quando estamos a decidir fazer esta obra, a tal melhoria no IP3, estamos a decidir não fazer evoluções nas carreiras ou vencimentos. Exatamente. Isso também era para os professores, como é evidente. Mas ele já tinha também na semana anterior, dito que é muito simples, não temos dinheiro para todo o tempo de serviço. Já tinha dito isso na Assembleia da República. E eu tenho pena. É que isto é muito engraçado, porque há gente, incluindo eu próprio, que anda a dizer isto há muito tempo. Isto não bate é com o princípio, com todo o início do seu mandato. E aquilo que se passou, eu já tinha dito isto aqui na semana passada, mas é cada vez mais evidente, é que nós temos um Primeiro-Ministro, isto também é uma novidade, isto nunca se viu na história da democracia portuguesa, que é que foi eleitoralista à cabeça, gastou os trunfos todos no início do jogo. Porque como ele tinha que formar a geringonça, foi brutalmente eleitoralista em 2015 e agora, quando quer ser eleitoralista em 2019, já não tem os cabedais disponíveis, portanto. E isso provoca aqui um curto-circuito. Faz com que este final de mandato seja realmente uma coisa surpreendente. É evidente que eu já estive mais convencido que isto chegava ao fim do que hoje em dia. Porque qual é que é o grande problema de António Costa, e por isso é que esta situação toda é dividida, o grande problema dele tem a ver mesmo com o sucesso que ele teve. Mas como é um sucesso de aparências, ele quando chega um momento em que percebe que vai ganhar as próximas eleições, também não sabe o que é que há de fazer com essa vitória. Porque tudo indica que a vida de António Costa, a vida de 2019-2023, vai ser muito mais difícil do que foi a vida de 2015-2019. E por isso, em última análise, eu acho que ele acredita no diabo. Ele acredita no diabo. Ele e Mário Centeno acreditam no diabo. É, portanto, faz-se alguma justiça ao senhor Passos Coelho, embora já lhe sirva de pouco. Costa, à direita, umas vezes é acusado de ceder aos partidos que estão à sua esquerda, noutras ocasiões acusam-no de estar a continuar uma política de austeridade. Como é que estas duas críticas de sentidos opostos se compatibilizam, Pedro Mechia? Perfeitamente, porque, na verdade, o Partido Socialista está mais perto do PSD e do CDS nas questões, falando só das questões que custam dinheiro, está mais perto do PSD e do CDS, nas questões orçamentais europeias, genericamente falando, e noutras questões está, teoricamente, programaticamente, mais perto do Partido Comunista e do Bloco. Só que há esse momento de olhar para a carteira. E nem é preciso, ou melhor, podemos ir buscar o passo, este exemplo que o João Miguel deu, mas podemos buscar incontáveis outros exemplos. Por exemplo, François Mitterrand chega à esquerda ao poder, chega à esquerda ao poder, com o apoio do Partido Socialista, com o apoio do Partido Comunista. Um grande entusiasmo. E, a certa altura, logo, não muito, depois do início do mandato, o Mitterrand anuncia uma coisa que ele chama a viragem do rigor. A viragem do rigor significa que não há dinheiro para tudo o que nós prometemos. E há um momento, há pessoas que... Mas isso é normal no início. Isso. Isso é sempre o que nós vimos no início do mandato. Está bem, mas isso... Mas não foi isso que aconteceu aqui. Mas isso é porque só haveria geringonça com reversões. Exatamente. E, portanto, as reversões custavam dinheiro e, portanto, toda a fatura foi gasta aí. Não é possível fazer isso. Agora, o problema é que se, nomeadamente com os professores e com a função pública em geral, se António Costa ainda pode dar ao luxo de fazer braços de ferro ou se o limiar da maioria absoluta já foi. Eu acho que já foi. Acho que ainda não tinha ido há muito pouco tempo, mas, portanto, neste momento ele está muito aflito. O que ele está, e esse é o tema seguinte, o que ele está é a pôr-se da forma inteligente e esse é que é o grande triunfo a longo curso do António Costa, não é a aliança com a esquerda, é dizer que o partido natural do governo é o PS. O partido de charneira. Mas perda com a direita e com quem for. Voltando ao neologismo do João Miguel Tavares, Ricardo Araújo Pereira, em que tempo conjuga o verbo passos coalizar? Só no passado ou também no presente e no futuro? Eu temo que, quer dizer, aquilo que o João Miguel identifica com passos coalizar, não creio que seja exatamente aquilo que o António Costa faz, apesar de tudo há uma grande diferença entre, bom, para concluir aqui um troço de estrada, depois falta dinheiro para outra coisa, apesar de tudo há uma diferença entre isso e não sejam piegas, saiam da vossa zona de conforto e imigrem, há uma diferençazinha entre isso e, bom, está aqui uma estrada, se calhar agora para outras coisas falta dinheiro, mas atenção, neste momento eu acho que o Passos Coelho do Natal passado há de aparecer, há de aparecer, sim, porque aquilo que o João Miguel diz, o António Costa acredita no diabo, o diabo, recordamos, era aquilo que o Passos Coelho dizia, que era, isto agora está a correr tudo bem, mas há de vir aí o diabo. Claro que ele tem razão, tem razão porque isto é Portugal, isto há de rebentar, há de falhar, há de falhar, sabes porquê? Porque desde 1143, não, desde 1143 a gente tem, pá, periodicamente a gente vai e falha, isto há de falhar, porquê? Por duas razões, porque é um governo e porque é um governo de Portugal. Mas em 1143, pá, o problema é em 2018, em que tu entras na União Europeia e vês todos os países do leste que andavam atrás de ti, estão todos a passar à tua frente e tu voltas para a cauda da Europa, por mais países que entram na União Europeia, que estavam atrás de ti, rapidamente passam à tua frente. Isso é uma coisa absolutamente deprimente. Sim, mas essa é a cauda da Europa, sempre tem sido. Mas para o outro lado também há a cauda, não é? Sim, mas a cauda da Europa sempre tem sido o nosso lado, somos nós que afastamos as moscas. Também temos a nossa função. Que bonita imagem. Temos a nossa função. Que bonita imagem. O João Miguel Tavares fica então ministro. Para não chatear a vaca. O ministro da Passos Coelhoização, é a altura agora do Pedro Mechia se tornar ministro da Lepra. Isso não é uma doença já erradicada, Pedro Mechia? Não sei, pelos vistos o António Costa é que foi buscar essa imagética. O que faz trazer à baila a Lepra? É uma frase de António Costa também. Porque se está a falar o que é que vai acontecer a seguir e António Costa disse, bem, e o PSD também não tem Lepra. Bom, o PSD também não tem Lepra. Diz-lhe no discurso de encerramento das jornadas parlamentares do PS. O PSD não tem Lepra quer dizer, obviamente isto, é possível haver uma solução política no futuro, no futuro de um governo PS, em que o PSD deu o seu contributo. Mas ele disse-o, e é preciso contestar, disse-o, quando estava a dizer que não haverá Bloco Central, disse-o, não é que o PSD tenha Lepra. Não haverá Bloco Central. Se eu não me conseguir casar com a bonita, caso-me com a feia. Não, não haverá Bloco Central, mas pode ser verdade, não haverá Bloco Central no mesmo sentido em que não há frente de esquerda. Ou seja, o que há é um governo do PS com o apoio dos partidos à esquerda. Bloco Central seria um governo PSD-PS. O que ele está a dizer não é isso. O que ele está a dizer é, temos um PSD, e ele acho que faz todo o sentido, é inteligente que ele sugira, temos um PSD que é nosso amigo. O Rui Rio é nosso amigo, está pronto para votar coisa. Aliás, já há aí um sururu na bancada parlamentar sobre a possibilidade da bancada desobedecer no voto do orçamento, o que seria uma coisa inédita na história. A possibilidade foi aquela aventada por Silva Peneda de que, se não houvesse apoio à esquerda para o orçamento, que o PSD podia suprir essa falta e apoiar o orçamento, ou pelo menos já pudesse deixando-o passar. E há uma notícia dizendo que haverá uma espécie de revolta na bounty com deputados do PSD. Se isso acontecesse, dizer que votariam contra. O que António Costa disse é que a grande diferença desta governação para a história recente política portuguesa é que tinha caído o muro de Berlim. O muro de Berlim seria um muro que separava o PS das outras esquerdas. e que tinha acabado as lógicas do voto útil. Não acabou nada disso. O que acabou foi verdadeiramente a alternância. Ou melhor, é isso que ele quer. É que o PS, seja o partido que lá está, por isso é que este tema se liga com o anterior, é o partido que está e é o único partido neste momento, e isso nunca tinha acontecido em Portugal, o PS pode ser governo com qualquer partido. Pode ser governo com o apoio do PAN, dos Verdes, do PC, do Bloco, do CDS, do PSD e de outros que apareçam, não é? E isso é novo. Menos que o PCTP e o MRPP. Talvez não, é possível. É possível que não. É possível. Esse não se vê. O nosso amigo Arnaldo acho que não vai nisso. Mas isso é que é novo e isso é que pode dar alguma esperança ao PS que, no fundo, porque, aparentemente, o PSD, parece-me a mim, uma parte do PSD interiorizou esse discurso, que é pronto, isto agora é deles. A gente agora, pronto, fica aqui, diz umas coisas, mas... E isso é uma vitória política muito significativa de António Costa. No discurso aos deputados socialistas, António Costa voltou a salientar as virtudes da geringonça, as virtudes da atual maioria parlamentar. Com esta frase, a geringonça demonstrou não só que funciona, como que é um garante da confiança e que está no coração dos portugueses. Partilha estas certezas do Primeiro-Ministro em matéria de anatomia, Ricardo Araújo Pereira. Está no coração dos portugueses? Não quer dizer, ele está a ser, claramente, oh, Carlos, também não é de anatomia, ele está a ser metafórico, mas é capaz de se ter entusiasmado. Eu, quer dizer, a gente anda por esses bosques... A geringonça seria uma espécie de pacemaker? É, pois, mas a gente anda por esses bosques e é rara a árvore que tem gravada à navalha um coraçãozinho que diz, povo português geringonça, lá dentro. Não sei... Em que bosques é que tu tens a andar? Andas pelos bosques. Anda para correr bosques, é trabalho de campo para isto, e estudos no aeroporto sobre as viaturas da Madonna. Vocês não fazem trabalho de casa antes de estar aqui? Mas é raro, é raro vermos. Quer dizer, não é, digamos que... Os portugueses nunca tiveram... Não, nunca tiveram paixões. Não, nunca tiveram... E isso é saudável. Sim, é. Uma pessoa, um cidadão estar apaixonado pelo seu governo faz muito mal à saúde. Normalmente isso só acontece em ditaduras sanguinárias. Justamente. Só em ditaduras sanguinárias é que as pessoas têm um, digamos, um apreço quase fanático pelo seu... Justamente. Pelo Botas. Apesar. Mas isto é engraçado, quer dizer, é engraçado toda a gente estar a cortejar o PS, e António Costa, eu acho que até por uma questão de educação, não pode estar a fazer, está a dizer, não, e o PSD, esse senhor também tem uns olhos muito bonitos, muito bonitos, eu agora estou satisfeito e tal, mas quem sabe. Mas vocês também estão sem entusiasmo é um bocadinho demais para o António Costa. Mas é assim, João Miguel, mas acaba por ser pacificador, porque quando o Costa tomou o poder, eu lembro do PSD dizer, ai, isto é, ai, Valbo Jardos, já, então, pera, então nunca mais contas connosco para nada. Exato. Agora já está mais mal. Está muito... Mas esta solução... Isso era estúpido. Pois era. Esta solução pode conseguir duas coisas, de facto, que o PS esteja lá sempre, mas também que o PS nunca mais chegue à maioria absoluta. As duas coisas podem acontecer. Podem acontecer. E isso, quer dizer, porque é verdade que a direita não consegue ser maioritária, mas consegue ser uma espécie de obstáculo permanente a que, de repente, se consiga repetir uma maioria. Apesar destas declarações de amor de Costa à geringonça, há um clima de tensão na maioria parlamentar, que voltou a ter expressão esta sexta-feira no debate parlamentar sobre as alterações ao Código de Trabalho. Parece-lhe, João Miguel Tavares, que as divergências nesta matéria, em concreto, entre o Governo e parceiros à esquerda, é qualquer coisa que pode, de facto, fazer emperrar a geringonça ou pode ser moeda de troca para a discussão orçamental? Eu acho que pode fazer emperrar, mas não agora. Acho que é mesmo na discussão do orçamento e depois as pessoas virem de férias. Neste momento ainda se está naquele clima de afiar facas e de limpar as pingardas, mas ainda ninguém nem está a dar artigos, nem verdadeiramente a espetáculo. Aliás, hoje, espetáculo também tem que ser... Facas. Facas, pá. Estava subentendido facas. E não qualquer outra coisa. Não. Não me passou mais nada pela caminhada. Porque este balão que se tinha criado nesta sexta-feira de, ai, aquilo no Parlamento pode vir a ser muito duro, na verdade não aconteceu, o PS ainda votou algumas medidas favoravelmente, portanto ainda se está a tentar ir ali, encontrar algum equilíbrio. Acho que a hora hora vai mesmo ser, a hora decisiva vai ser com o próximo orçamento. E também, antes disso ainda, quando for votada, quando for votado o articulado do acordo com os parceiros sociais, que vai ser antes... Cuja valorização é mal vista à esquerda. Sim. Sim, mas isso sem dúvida. E para apoiar este acordo concreto, a ideia de que a Constituição Social tem um papel essencial na conformação do futuro laboral, é uma ideia que o PS partilha, mas que os seus parceiros não partilham, nunca partilharam. É indiscutível que hoje em dia nós abrimos a televisão e já aparece, a própria televisão parece que já está em modo de passo-esqualização, no sentido em que nós abrimos e são os professores a mandar vir e a seguir vêm os enfermeiros e depois, e esse fervilhar da agitação social regressou, e quer dizer... E chama-se a maioria absoluta a voar. Chama-se a maioria absoluta a voar e chama-se o PCP a fazer de fundem-mas para a 6GTP, a dizer, olha, organizem mais uma, se faz favor, e eles organizam. O Pedro Mechia fica assim Ministro da Lepra e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora, é ainda a vez do Pedro Mechia que se sente um polícia de trânsito, mas não é para voltar a falar do estacionamento de Madonna, pois não é? Não, é um tema um bocadinho mais importante. Queres falar dos desentendimentos da política europeia? Exato. É sobre as migrações. No acolhimento dos policiados. É um tema um bocadinho mais importante que a Madonna. Sim. Estiveram em debate esses desentendimentos na Cimeira de Bruxelas. Foi tudo penoso. E puseram em crise o funcionamento do governo alemão, depois disso. Onde é que entra aí a polícia de trânsito é que eu não percebi? Por causa dos centros de trânsito, que é uma palavra, que é uma expressão, enfim, é um eco místico, é com uns ecos complicados. Ecos problemáticos. Concorda com aqueles que dizem que há aqui reminiscências ríveis? Enfim, não convém, em todos os debates, não fazer comparações com o nazismo e não sei o que é mais. É preciso ter algum cuidado com isso. Agora, é evidente que... Só para contextualizar, são centros de trânsito, chamados centros de trânsito, onde ficarão os refugiados na fronteira entre a Áustria e a Alemanha. É evidente que Merkel disse que não poderão ficar mais de 48 horas, etc. Parece que no nazismo ficavam mais de 48 horas. Bom, mas não é tanto essa a questão. É mais, primeiro, a total cedência do establishment europeu aos Orbanes, Salvini, etc. Portanto, ao governo húngaro, ao governo italiano, etc. E aos eleitores também. E aos eleitores desses países, claro. Não, é obviamente, mas nem todos temos que concordar com os eleitores dos países que não o nosso... Não, às vezes isso simplifica-se muito, como se isso fosse só uma questão de... Não, não. João Miguel, se há coisa... De ditadores ou de aprendizes de ditadores. Não, ninguém não... Eu sei. Não sou autor. Se há coisa que eu tenho dita aqui é que... Eu sei que o sou autor não é simplista, por favor dele. Não, às vezes sou simplista. Mas se há coisa que eu tenho dita é que não se pode tratar os eleitores como estúpidos. Mas não temos que concordar com o que os eleitores decidem. Ou seja, os eleitores elegeram aquele governo grotesco em Itália. É um governo legítimo. Mas não temos que fazer nossas, de nenhum país e de nossas, da Europa, a política daqueles... E é a Merkel numa conferência de imprensa que o primeiro-ministro húngaro falou de humanidade. Falou de humanidade. Ela, aliás, que foi sempre diabolizada. Houve um momento em que as pessoas começaram a dizer um bocadinho bem dela, por causa da relação dela com os refugiados e com as migrações. E eu, geralmente, não gosto muito da introdução da nota moral no discurso político. Acho que não nos leva muito longe. Mas a humanidade, quando nós vemos aquelas imagens, é uma palavra que vem à cabeça de qualquer pessoa bem formada. E, sobretudo, parte de uma política que é de um partido democrata cristão. E que, portanto, perante o sofrimento tem obrigações quase confessionais de se preocupar e não ser insensível. E, de facto, há algumas pessoas, as coisas que diz o Salvini, que é ministro do interior de Itália, são tratar, basicamente, aquelas pessoas que fogem dos seus países por mais diferentes razões, desde guerra à fome até outras, como sendo todos potenciais criminosos, potenciais terroristas, etc. Isso é desumano, isso é objetivamente desumano. E, apesar de tudo, é bom que Merkel possa dizer, e que haja alguém na Europa, Macron também o diz, estou a falar dos políticos relevantes, não é? Mas a verdade é que esta semana, e António Costa tem uma referência a isso, esta semana foi uma cedência total da Europa. Total não foi. A entrada em cena de Itália, que é um peso pesado na União Europeia, estava naquele sítio, com o Primeiro-Ministro Conte e Salvini, da Liga de Norte. Há já um grupo de países, um anel. Há Áustria, Itália, Hungria, vários outros países que estão a fazer um braço de ferro e que, aparentemente, estão a ganhar. Atenção, eu não sou daquelas pessoas que acham que a imigração é abrir portas, isto é tudo fácil. Não, a imigração é um problema muito complicado de segurança, de emprego, de integração. Então, é um problema complicadíssimo. Agora, um espaço político supostamente civilizado como a Europa, encolher os ombros ou enxutar pessoas que morrem à beira do Mediterrâneo, não sei o que mais, isso é uma forma de desumanidade a que a Europa não se pode permitir. Se a Europa se permite isso, quer lá saber da União Europeia. Mais vale que morra de vez, porque não cumpre os mínimos éticos de um projeto político. A chancelera alemã está entre dois fogos. Merkel, os defensores de uma política de acolhimento de refugiados, por um lado, e os que à direita querem fechar as fronteiras, por outro, estão a entalá-la, digamos assim, politicamente. Será possível encontrar um ponto intermédio neste braço de ferro político, João Miguel Tavares? Claro que tem que ser encontrar um ponto intermédio, desde logo, com rigor na linguagem. Por exemplo, nós balançamos brutalmente entre imigrantes e refugiados, não são a mesma coisa. Pois não. Não são a mesma coisa e têm que ser distinguidos. Agora, como fazer isso? Pois não deve ser nada fácil, mas tem que ser. Atenção, mas há outra distinção ainda, que é imigrantes, refugiados e residentes estrangeiros com direito a 15 viaturas. É também um... Tu fizeste isso muito bem, me disseste tão lentamente e com a chanceira que eu pensava que estavas a dizer alguma coisa de jeito. Por um momento quase me enganaste. Ele engana, ele engana. Continuas a contar com você. Eu pensei, espera, vem ali raciocínio profundo. Não, é outro tipo de pessoa que não pertence ao país em que está, mas tem... O primeiro-ministro português que esteve na Cimeira Europeia em Bruxelas... Já está? Passou, está a outra vez. O que é o seu contributo? Perdi a ficha. António Costa esteve na Cimeira Europeia em Bruxelas e classificou o encontro, no final, como... São palavras do António Costa. Uma das mais horríveis reuniões em que participei. E eu tenho experiência de participar em reuniões há muitos anos, não é? Exatamente. O que acha melhor, Ricardo Araújo Pereira? Uma certa hipocrisia diplomática ou assumir divergências sem paninhos quentes, até com o risco de criar um clima conflituoso como aquele que parece que se viveu no fim de semana passado. Sim, eu acho que ele fez bem em dizer que era, que tinha sido das reuniões mais horríveis em que tinha participado, para se perceber a dimensão daquilo. Isto é um homem que semanalmente teve conselhos de ministros com o Sócrates e agora diz, não, mas esta foi das mais horríveis. E, portanto, aquilo deve ter sido mesmo muito desagradável. Eu ainda sou do tempo em que Angela Merkel era uma senhora um bocadinho fria e insensível. E neste momento é fofa e querida. Era a gorda da sopa, não era? Eu acho que a Merkel... Olha, estás a se fazer numa paz de coalização neste momento? Não, não, não. O problema é que a Merkel manteve-se na mesma, mas a Europa movimentou-se tanto para as mãos de brutos húngares e italianos e etc., que neste momento Angela Merkel é um doce. O olhar que havia em Portugal sobre Angela Merkel aqui há uns anos é que era completamente idiota. Não era mais nada, é estúpido. É uma questão de contraste. É uma questão de contraste da Angela Merkel ao pé daquele senhor lá da Hungria e tens vontade de ir jantar com ela. Mas não é de agora. No mínimo. Já estava sempre com ela. Estás esclarecido porque é que o Pedro Mechia diz sentir-se como um polícia de trânsito quanto ao João Miguel Tavares declara-se demasiado solto. Em que sentido, João Miguel Tavares? É no sentido em que alguém... Não eu, mas a gente devia estar um bocadinho presa, não é? E não. Um bocadinho presa. Um bocadinho presa. Com o pé dentro e outro fora. Sim, um cheirinho a jaua. Era jeito de ser cheirinho. Atenção. Já vamos falar mal do senhor da Hungria e dizer cheirinho a jaua é que é. Mas eu ainda estou num bocadinho... Eu gostava do meritíssimo João Miguel Tavares dizer... O senhor vai um bocadinho preso. João Miguel Tavares quer falar da redução da pena do ex-sucateiro. Não sei se sendo sucateiro... Uma vez sucateiro, sucateiro para sempre. Há ex-sucateiros. Eu não sei se dá para ser ex-sucateiro. Porque a sucata é que é ex-carros. Um ex-sucateiro é um ex-comerciante de ex-carros. Pronto. Seja o que for, o senhor Manuel Godinho viu reduzida à sentença a pena que estava condenado no âmbito do processo face oculta. E que relações é que tira disso? Não. A relação que eu... Bom, houve uma redução da pena. Ele tinha sido originalmente em primeiro ex-carros de ser condenado há 17 anos e depois na relação cortaram-lhe um bocadinho a pena. Depois 15 e 10 meses e agora são 13 anos. Mas tudo isso eu acho normal. Atenção. Mas já foi anunciado um novo recurso para o Tribunal Constitucional. Já foi anunciado um novo recurso para o Constitucional. Tudo isto é normal. O que não é normal... O que não é normal é que ele foi condenado em primeira instância em setembro de 2014. O senhor foi condenado há 17 anos há 4 anos. É uma pena gigantesca. Não, mas há mais processos. O Bernardo Bedóf está quase a ser solto. Este é um... Mas em maio deste ano, já o Manoel Godinho, vejam bem o paradoxo disto. Em maio deste ano, o Manoel Godinho está envolvido em mais do que um processo. E houve um outro, em que ele foi condenado, em primeira instância, a dois anos de prisão efetiva. E a Tribunal de Relação do Porto decidiu que a prisão não ia ser efetiva. Tirou-lhe a prisão efetiva com o seguinte argumento, que é, o Tribunal de Relação considerou que se tratava de um pequeno caso. Ele, basicamente, tinha sobernado um vigilante da natureza. E o Tribunal de Relação conseguiu... Não, disse que sim, que realmente o senhor sobernou. Mas que é um caso de pequena corrupção e que, isto é uma citação, não raro é encarada pela coletividade com alguma complacência. Disse o Tribunal. E, depois, argumentou que o senhor não tem antecedentes criminais e continua a beneficiar da presunção de inocência. E, portanto, como nenhuma das condenações que ele já sofreu transitou em julgado, porque vai os processos atrás de processos, ele, dentro de um processo, consegue não ir para a prisão efetiva com o argumento que, coitadinho, este senhor é inocente, ele nunca foi condenado. Pois, obrigado. Então, isto começou em setembro de 2014. Estamos em 2018. Ainda nada se passou. E o Pedro Enxia dirá, mas isto é a justiça a funcionar. Eu vou falar a seguida, por isso não vale a pena antecipar. Não é a justiça a funcionar. Não é a justiça a funcionar em países como, por exemplo, Inglaterra, Estados Unidos, em que, ao fim da primeira instância, vais para a prisão. E estás na prisão a ver os recursos. E queres ver os senhores algemados. Não, não queres ver os senhores algemados. Mas isto passa-se noutros países. Na Alemanha, na França. O que eu quero ver, isto colocou-se até a propósito do Lula, o que eu gostava de ver é que, pelo menos, uma coisa seja discutida, que é, ao fim da segunda instância, depois do senhor já ter recorredo para a relação, se a relação voltar a confirmar a pena, que o senhor vá para a prisão neste tipo de crimes. Porque o que se passa é que, nestes crimes colorinho branco, em que a pessoa que recorre tem excelentes advogados e muito dinheiro, seja para manobras delatórias, seja para continuar a colocar recursos atrás de recursos, daqui a nada, passaram-se meia dúzia de anos, em que a pessoa foi condenada e o senhor continua por aí, à solta, com nós cá a assistir. E quando as pessoas dizem isto, vão dizer, ai, que é populismo. Não, é para os senhores, não é populismo. E nós não podemos. É ter uma justiça que é de tal modo garantista, em que as pessoas são condenadas e nunca vão presas. Nunca vão presas. E depois de já terem sido condenadas, a sociedade vê-los andarem por aí soltos e como se isto não fosse algo que é brutalmente prejudicial ao funcionamento do país. Portanto, é uma coisa chocante. E faço, é uma ideia que aqui deixa, olha, é condenado em primeira instância, recorre, está solto. Segunda instância, volta a ser condenado, vai para a prisão e aguarda os outros processos na prisão. Também tem a opinião jurídica fundamentada sobre esta situação, Ricardo Araújo de Com certeza, Carlos, porque eu tinha uma vizinha. Todas as grandes teses jurídicas começam assim, não é, Elias? Já estamos interessados. Desde o direito de comando. Eu tinha uma vizinha cujos filhos eram muito mal criados e continuavam a ser mal criados, porque ela lhes dizia apenas, impunha-lhes penas imaginárias, gente. Tu levas uma tareia que nunca chegava à tareia. E o que este tribunal disse, foi, tu levas 17 anos, Manel. É isso, e agora estamos à espera que alguns desses 17 anos sejam... O símbolo da justiça, em todo o lado, é uma senhora com uma balança numa mão e uma venda nos olhos, para não olhar às pessoas. A nossa é para dizer, epá, eu nem quero ver isto. Não é uma questão de imparcialidade, é, ai, que nojo, que nojo, epá. Partilho a opinião do João Miguel Tavares, Pedro Mechia, a opinião de que há demasiadas instâncias de recurso na justiça portuguesa e manobras dilatórias e... Para que estes casos, atenção, não tem falta de casos. Que a capacidade de certos... Casos e casos. ...continados adiarem à de eterno a sua própria sentença. Isso são várias coisas diferentes. Eu não acho que haja demasiadas instâncias de recurso. Não, mas isso também não. Não acho... Não acho que o Estado seja demasiado... Garantista. Que o sistema jurídico seja demasiado garantista. Fico contente que ele seja tal qual é. Agora, acho que há, claramente, duas coisas, que é a demora nos processos, por um lado, e a manobra dos processos em termos da administração da justiça e da demora das decisões, e, evidentemente, as manobras dilatórias. Grande parte da demora da justiça também tem a ver com a quantidade, não desses recursos da decisão, mas de pequeninas impugnações processuais que arrastam os processos, às vezes, anos. Uma mais, outra, mais outra. Mas eu não estou satisfeito com as leis. Mas eu não estou satisfeito. É que mesmo a demora, a demora, decorre das leis. Eu estou satisfeito. Eu, por exemplo, nós andámos aqui tantas vezes a bater na demora da opressão marquês em relação ao Sócrates. Qualquer pessoa, e eu, ainda por cima, por razões profissionais, anda a ler aquela acusação, qualquer pessoa que leia aquilo, a mim é o que me apetece me dar beijinhos àqueles procuradores do Ministério Público e a pensar, mas como é que vocês conseguiam fazer isto em tão pouco tempo? Aquilo é uma coisa impressionante. E isso tem a ver com este tipo de investigação. Essa demora nunca vai desaparecer. Enquanto, se não houver questões dos enriquecimentos elites, ou seja, com as relações premiadas, enquanto não se reformar isso, é impossível os processos demorarem menos. Isso tem a ver também, porque já falámos aqui muitas vezes, dos megaprocessos e da... Não é megaprocesso, é o tipo de investigação... Tornou-se um megaprocessos. Não, mas não interessa, porque dizem-se só o Sócrates, não tem a ver com isso, tem a ver com a circulação do dinheiro por sete ou oito países. É uma complexidade total. Aquilo é uma loucura. Quem olha para aquilo e para aquelas quase quatro mil páginas, é uma loucura. Uma loucura. Respondendo telegraficamente ao que o Carlos me disse. Eu acho que há coisas a melhorar na lei e nos procedimentos, mas no princípio essencial que o João Miguel formulou, discordo. Acho que as garantias processuais dos cidadãos são essenciais. Já sabemos porque é que o João Miguel Tavares se diz demasiado solto. Agora, também telegraficamente, vamos tentar perceber porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se embelesado. Foram os aros da Rússia, Ricardo? Não, não. Não sou eu que estou mais belo, como aliás a imagem documenta. Não, o que se passa é que Amir Amaral... O antigo Ministro da Indústria, no tempo de Cavaco Silva. Sim, deu esta semana uma... Não, foi ouvido no Parlamento. Foi ouvido na Comissão de Inquérito sobre as Rendas da Energia. Exatamente, as Rendas Excessivas da Energia. E assumiu a paternidade dos chamados CAI, os Contratos de Aquisição de Energia, uma dessas mecanismos. Dizendo que era preciso embolesar a noiva. Portanto, a privatização da RTP... Desculpa, desculpa. A RDP ia ser privatizada e era preciso embolesar a noiva. Ora, esta noiva já era mesmo boa. Era uma noiva... Era aquela... Já estão, diga, para que é que estás a pintar certo? Exatamente, era uma noiva cheia de energia, era uma noiva monopolista, monopolista, não havia outras noivas, é a única noiva no espaço de quilómetros e quilómetros, portanto, é mesmo... Não havia... Que ainda leva dote por cima? É difícil imaginar. Eu assim também... Casavas-te com ele aqui? Eu assim, João Miguel, assim também eu sou capitalista, então assim é ótimo. Então se é, quando é, chuchando na teta do Estado e ao mesmo tempo dizendo, não, não, mas empresa privada e tal, ótimo, então, excelente. Mas Mirá Maral diz que estes mecanismos de captação de investimento criados por ele só foram assinados já no tempo do governo de António Guterres. Mas faz diferença saber quem é o verdadeiro pai da criança, João Miguel Tavares? Repara nesta injustiça, pai da criança. Quer dizer, tu ficas com embelezar a noiva e eu levo lá já com o pai da criança. Também é a diferença metafórica, ele fica com as gajas boas e eu sou sempre o eterno pai. Mas enfim, estavas-me a perguntar algo... Faz diferença? Ah, saber quem é que é o... Saber quem é que é o pai da criança? Não, o... Quer dizer, o pai da criança a gente... O Virar Amaral se acorda para... A criança teve muitos pais, de facto, isto é um caso difícil. A criança foi tendo muitos pais. E a própria da noiva, o problema chegou a uma altura que foi preciso embelezá-la. E depois também houve uma altura que faltou a coragem para a desembelezar. Mirar Amaral embelezou-a. Veio o Manel Pinho, embelezou-a, mas assim de uma maneira mesmo à maluca. Isso foi bastante mais tarde. Não, mas isso é um cusco-mex, que ainda são muito piores que os cães. Pois, exato. Sim. Ainda vamos nos cães. Ainda vamos nos cães. Os cães... Os cães... Os cães... É moda anos 90. Os cães... Os cães, então. Os cães... Os cães... E mais por cima, levas cães renováveis ainda. Quem for ver os cães... O nome é bem posto, porque a pessoa pergunta... Como é que isto é? Quem é que... Exatamente. É um assunto... É um assunto ordem técnico ou é uma questão de que se podem tirar relações políticas, Pedro Mechia? Eu gosto muito da candura. Os cães e os cães. Gosto muito da candura, porque raramente os políticos dizem estas coisas com esta... Transparência. Com esta transparência. Tipo, temos que engordar o leitão ou coisa do género. É isso? Não, mas a metáfora foi mais elegante. Foi mais elegante. Foi engordar o porco. Foi mais elegante. Foi mais elegante. Mas... Usar a noiva é mais... Noiva, criança, porco. O que é curioso... Muito obrigado. Agradeço penhoradamente. Mas o que é curioso é que nestas discussões sobre várias empresas, mas neste caso sobre as energias, na verdade há vários assuntos que são relevantes e a privatização é relevante e tudo isso. Mas, quando se está a falar das organizações e tudo isso, raramente é citado o interesse dos contribuintes e das pessoas que pagam, não é? Se é suposto que os titulares de cargos públicos estão lá para defender o bem público. E essa... Eu reconheço que não é a única coisa que interessa, mas tem que lá estar, em algum momento, o interesse dos cidadãos concretos tem que lá estar e depois, sim senhor, fazer bons negócios e apresentá-los bem. De acordo, não tenho nada contra, não gosto nada do noivo, confesso, mas isso são gostos. Mas não gosto do noivo porque acho que é um noivo, enfim, que não é bem um noivo, é um casou-se com um noivo, mas é um casou-se com o pai do noivo, enfim, é complicado explicar. E este assunto ainda vai voltar à baila porque está a decorrer esta audição parlamentar e, portanto, vamos voltar a falar do assunto. É a altura de decretos. O Pedro Mechia decreta elevador judicial. Sim. Já tínhamos toda a vez a falar no ascensor social, que é o que faz com que as pessoas progridam em termos do seu estatuto, de classe e de remuneração e tudo isso, mas agora há problemas no elevador judicial, no ascensor judicial, porque a Associação Sindical dos Juízes Portugueses veio dizer que há vários tribunais em que os elevadores não funcionam, porque já passou o prazo da inspeção, alguns têm um letreiro a dizer, aviso, leve um telemóvel, porque pode ficar lá preso, e, portanto, o João Miguel queria um bocadinho de jaula, mas, aparentemente, entrar num tribunal já é esse risco. E a Associação Sindical dos Juízes Portugueses tem esta frase que eu gosto muito, que é da próxima vez que for a tribunal, denuncia às autoridades, que eu acho uma bela definição do perigo que é não ser julgado, mas subir para o segundo andar, basicamente. O João Miguel Tavares decreta 1440 cassetes. Exato, 1440 cassetes. Eu não tenho nada a dizer sobre isto, a não ser que é muito giro. Isto é uma notícia que li no jornal, e que passou injustamente despercebida, que foi que a Assembleia da República lançou um concurso urgente para a compra de 1440 cassetes de vídeo, para armazenar as emissões da ARTV, do canal do Parlamento, portanto, no nosso Parlamento, e ainda por cima é cassetes de vídeo, ainda é em beta-cama, eles funcionam em beta-cama. Aquilo está no... e depois está na televisão digital terrestre e tudo, muito sofisticado, não é? Ali, é o Parlamento e tal. Portanto, funciona a beta-cama. Epá, eu acho isto muito engraçado. O Parlamento está a fazer concursos para comprar cassetes de vídeo. Isto dá uma imagem de Portugal supimpa. O Ricardo Araújo Pereira decreta Saúdinha. Saúdinha, que é a terceira letra de... Sim, isto está bem. É a terceira letra de SNS, Serviço Nacional de Saúdinha, porque está, de facto, cada vez mais pequena, na medida em que no Hospital de São José admitiram-se esta tarde, acho que 12 médicos, dizendo que... A frase é, as condições da urgência não têm níveis de segurança aceitáveis, é preciso um plano de catástrofe. As palavras escolhidas são urgência, segurança, catástrofe. Sinto-me logo com mais saúde e, portanto, eu acho... Mas isso está tão bom. Está, não dá? Então, a austeridade, viga ou a página. Este final foi bom. Portanto, tu tinhas cassetes de beta-cama no Parlamento, o Pedro tinha elevadores que não funcionam na Justiça e eu tenho hospitais que não trabalham. Pronto. Está concluída mais uma reunião semanal, de hoje a oito dias, à hora do costume, novo Governo Sombra. Pedro Mechias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado.